Centro de Futebol Zico, o CFZ, o complexo esportivo mais charmoso da Zona Oeste. Lá, ocorreram os jogos da Copa da Amizade 2011, uma aliança entre Brasil e Japão, com apoio de Zico e o clube japonês Kashima Antlers. A abertura da competição ocorreu na manhã deste sábado, e contou com a presença da Banda da PM, que orquestrou o início das festividades. Sem falar no pentacampeão Vampeta, que hasteou a bandeira do Brasil para a execução do hino nacional. Alunos do Projeto Zico 10, instalado nas UPPs do Rio de Janeiro, também estiveram presentes para a abertura. Os meninos da Cidade de Deus fizeram uma bela surpresa para os integrantes da Polícia Militar. Os atletas do clube japonês estavam tímidos, e assistiram aos jogos quase que sem esboçar uma palavra. Intrigados com os estrangeiros, os meninos da Cidade de Deus não paravam de brincar com os visitantes. E logo, todo mundo queria tirar uma foto. Enquanto os jogos rolavam, a criançada da Cidade de Deus brincava nos campos de grama sintética do CFZ, matando a vontade de jogar num dos melhores campos do Rio de Janeiro. O técnico do Antlers, Osamu Morishima, permitiu a nossa entrada na concentração do time antes da partida. E acompanhado de seu tradutor, cedeu uma rápida entrevista para o Cigol. E quem disse que japonês não sabe jogar bola? O time de Morishima enfrentou o Corinthians na sua primeira partida. Dentro de campo, mostrou ser um time taticamente bem arrumado, mas faltava um pouquinho do gingado brasileiro. O goleiro Masahiro Tsukamoto estava pegando até pensamento nesse jogo. Fez várias defesas dificílimas, impedindo seu time de levar uma goleada ainda maior em seu primeiro jogo. Mas no futebol, quem não faz, leva. E mesmo com suas defesas, não foi capaz de evitar os gols de Guilherme Mantuan, Bruninho e Matheus. Final de jogo, 3x0 para o time do Corinthians. Apesar da derrota na estreia, o técnico Morishima foi muito simpático e mandou um abraço para o Cigol. Claro que de um jeitinho bem japonês. Na grande final, tivemos um clássico do futebol carioca. Flamengo e Fluminense se enfrentaram pela disputa do título. Num belo gesto, os times entraram em campo com uma faixa de apoio ao técnico do Vasco, Ricardo Gomes. Antes do início da partida, foi respeitado um minuto de silêncio em sua homenagem. Bola rolando, o tricolor dominava o jogo, tendo as melhores oportunidades. No outro lado, o goleirão Thiago, jogador da seleção sub-15, estava impossível e não deixava nada a passar. Se o Fluminense pecava nas finalizações, Caio Rangel do Flamengo não. Em jogada individual pela direita, driblou dois marcadores do Flur e jogou para o fundo da rede. 1x0 o Flamengo. Faltando 15 minutos para o fim, o verde da esperança brilhou para o Fluminense. Pênalti. O jogador foi para a cobrança, mas a estrela de Thiago brilhou mais forte, pulando no canto certo e fazendo uma defesa inacreditável. O Flu ainda tentou uma reação, mas já era tarde. Flamengo campeão 1, Fluminense 0. O troféu, entregue por Bruno Coimbra, presidente do CFZ, foi comemorado junto com a torcida, que ficou enlouquecida com mais um título da equipe. O CFZ ainda fisgou a terceira colocação no campeonato, e o Fluminense teve que se contentar com a segunda posição. O sucesso desse evento, muito se deu ao trabalho de Wenderson Rosa e Fernando Vanucci, que batalharam arduamente para que tudo corresse bem. Parabéns pela organização. Apesar da rivalidade de clubes, a Copa sempre deixa sua marca na história, pois no final, todos se lembrarão do dia em que a amizade falou mais alto. A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir, somos verdade, nem mesmo esse samba de amor pode nos destruir. Quero chorar no teu choro, quero sorrir teu sorriso, valeu por você resistir, amigo. Quero chorar no teu choro, quero sorrir teu sorriso, valeu por você resistir, amigo. Quero chorar no teu choro, quero chorar no teu choro, valeu por você resistir, amigo. Quero chorar no teu choro, quero sorrir teu sorriso, valeu por você resistir, amigo. Amigo... 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 Amigo...